ok ok olha só o carrinho show personalizado o que é que é mil sei lá quantas oi o excluído o excluído tem um pouco era para chegar era para chegar em 2000 só que bloqueou eu não consigo mais adicionar ninguém tá lotado não vai lá eu não faço o intro em corrida nem mata-mata nadinho disso só em na sessão que eu faço caralho esse carrinho que é mó massa não é aquele carrinho que tem um tubo atrás que vira ele mesmo nossa mano vai ser aqui é um bate-bate o marido colocou uma última hora explica a a a a a a mãe doido a Eu não vou fugir, ó o filha da puta, peraí. Adeus, otários. Ô, Maurício, aqui vou rodar. Não! Adeus, otários. Vem, 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 só vem. Caralho. Que doido, velho, que brisa, mano. Adeus, otário. Caraca, que massa, mano, meu Deus. Adeus. Mano, eu vou usar esse turbo até o foda-se. Cadê o Capitão Marechal? Ele saiu. Ai, eu vou cair fora, não! Eu vou, eu vou, ai! Vai, 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 vai. Olha aí, cortando, ah não, me fudir, legal. Caralho, que merda. Isso, Maurício, valeu. Boa, boa, valeu. E aí, eu acho que alguém vai se fuderir, não é mesmo? Alguém vai se fuder, não é mesmo? Ah, quem vai ficar ali? Ah, eu vou dar esse tal de alambulança. Caralho, mano, meu Deus. Os carros, eu tô sendo tudo explodido, que tá ficando em último. Ai, caralho, que aflição. Vai, 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 vai. Mano, eu vou ficar em último. Ah, não, vou não. Ah, não, sempre eu não vou ficar em último. Vai, 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 vai. Passa, passa. Para de gritar, Cris, seu doido. Ah, quem sabe o que vem dessa merda de mim? Olha o que eu vou se fazer, ó. Chega, 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 chega. Caralho, que loucura. Meu Deus, que loucura essa corrida aqui. Ai, meu Deus, meu Deus. Caralho, que porra é essa, viado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, que viagem é essa? Que viagem é essa, velho? O carro tá andando, destruído, ó. GTA tá bom futurista, né, mano? Cê é louco? Olha isso, velho. Que brisa. Ah, o cara me rodou. Muito lixo. Muito lixo, mano. Ai, não. Vai explodir. Ah, já era. Já era. O cara é muito lixo, mano. O cara me rodou ali. Eu rodei. Ah, mano, eu vou explodir. Não. Caralho, mano. Que viagem é essa aqui? Muito futurista, porra. Mano, eu mudei o pau mesmo, velho. Gabriel, a Hungria tá concentrado aí. Bora ver o Gabriel. Que merda, hein? Oxi. Não é possível ver a medida de amizade pro Maurício. Olha o Gabriel Hungria, olha o Gabriel Hungria. Só de boa ali, curtindo a vida com o carrinho dele. Acionei, Maurício, que não dá pra alguma coisa não aqui. Não dá, mano. Minha PS3 tá lotada, tem 2 mil amigos. É o limite, sério? Os caras estavam me falando aí, PS3 pode até 5 mil amigos. Pode de nada. Ninguém mais conseguiu me adicionar depois que eu cheguei em 1986. Aparece que é impossível adicionar como amigo o limite a 2 mil. No PS3 o limite era a mil, eu acho. Que duro, mano. Que 300 pulgados, imagina com 1 mil. Nossa, mano. 100 mil é. Ih, o cara foi embora ali que... Ah, o Gabriel se fodeu. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel que trapaceou. Ele tá teletransportando. Ele tá teletransportando, velho. Que que é isso aí, velho? É, realmente, pra mim também tá teletransportando. Olha aí, se ele cai, ele cai do mapa, e do nada volta. É, no final os dois caras caíram, daí eu terminei primeiro. Ih, tá mó bugado, tá mó bugado. Eu fiquei em sétimo, mano. Que merda. Fila. Eu fiquei... Tá. Fá. Fá, fá, fá. Deve tá dando um bug mental no cara. Fá, fá, fá. La, la, la galerinha viu? Lówie. Obrigado.